Opa, a Vilha acabou de chegar, hein? Ô, pessoal, ô, 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 Cordena! Ô, Cordena! Tamo aqui no Intervenção... Cordena! Intervenção Urbana! Ô, doutor, Cordena! Episódio 100, é... Qual é o episódio, Cordena? 100. Eu queria que a Fer tivesse aqui, caralho. Cordena! Só o groove de escotecagem. É isso aí, pessoal. Sempre vamos tocar Fugazi, Wearing Room e The Breeders, com quem eu vou. Ô, Cordena! Ô, Cordena! O que é que eu? Ô, ô, Drago! Eu sou esvoo, moncho, 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 devagar! Aí chega o Paulo Floriani também, tá ligado? Na correria de sempre, né? É... Paulo Floriani... Apresento o London Calling, o Old School Garage, diretamente de Santa Batarina. Bração, Paulão. Cê é o cara, velho. Sempre na correria, é isso aí, velho. Ô, Cordena! Mano... Presenças ilustres, hein? Teve um... Ô, Fabília. Ô, Cordena! Paulo Floriani, cara. Ele fez um programa de mashups lá pro caralho, viu, meu? Vou deixar registro aqui no ar. O Paulão é um guerreiro imortal, um Highlander é muito grande. E todos os cartazes lá, né? É... Mano, ele só faz quatro pro programa, né? Quatro! É... E fora as artes que ele fazia pro Aperto Play, que era bem massa. Ficava bem mais legal. Ô, Paulo! Saudade de você, meu. Ô, Cubo, passou o tubo já, hein, mano? Viado. Eu tenho saudades desses porras todos. Saudades de vocês, tudo. Ô, o Paulo Floriani, eu conversei com ele no mesmo dia que eu conversei com o Tuco pela primeira vez, cara. Eu achando... Cê tá na mutante, cê não sabe de quem é quem, de onde é. Aí o Tuco falou, cê vai colar lá na festa. Ela falou, vou colar na festa. Aí eu falando com o Floriano. Ô, Floriano, cê vai lá. E ele falou assim, porra, não vai dar, cara. Foi aquele churrasco histórico. Primeiro não, foi o segundo que eu fui. Eu esqueci os caras? Isso mesmo. A gente conversou no grupo, não, aí a gente faz um workshop. Chegou lá, ó, tá aí tudo bêbado. O Chiraga, vamos fazer workshop aqui. Vamos fazer workshop aqui, o caralho, mano. Aí tá louco, bêbado. A festa foi tão boa que eu fui duas vezes pra essa festa. E o Chiraga com a caixa térmica, cê lembra? É, com salvei vocês, velho. Puta casa. Puta casa e o Chiraga, que coisa. Aquele dia foi foda. Salvei vocês com cerveja gelada, mano. Verdade. Não tem que ir lá mistel, mas tá bom. De nada, tá brincando. É, o Chiraga ganhou com aquela merda. Os caras, o Chiraga tá vendendo temaki aqui, velho. Vamos lá. Entrevistei recentemente aí o grande ET, figuraça, não sabia que tinha trabalhado com o Caco anos atrás. Falou que o primeiro registro dele na carteira de trabalho foi o Caco que assinou, velho. Tem noção? Então vamos lá. Ele tem uma pergunta pra você aqui. Vamos ouvir. Salve, salve. Quem fala aqui é Rafael Etcetera. Vou mandar um grande abraço aí pro meu irmão Ricardo Drago. Saudades. Queria fazer uma pergunta pra você, Caco. Pra você contar um pouco pra galera, assim, como você conheceu o Fábio Bovi e como foi a mil e uma história que se desenrolou aí de show, de versões sônicas, da Laranja ao Caos, Cute a Letro Diesel e todas essas paradas aí pra contar pra gente. Porra, ET, saudade, meu irmão. A gente se falou depois do seu programa. Chamei ele pra vir aqui na casa. Ele deu, como sempre, milhares de ideias. Meu, tá aí o ET, cara. O Etcetera, né? Rafael, Everaldo, Reginaldo. Essa eu vou ter que contar, né? Um dia a gente trabalhava juntos e chegou uma senhora lá e perguntou o nome dele, né? No balcão, assim. Ele falou Rafael. E a mulher não entendeu Reginaldo, velho. E aí, mano, acabou, né, velho? Ficou Reginaldo eternamente, né? Mas, cara, putz, o Fábio Bove é um livro da nossa Limeira, né, velho? Que saudade que dá de casa, né? Cara, conheci o Fábio, mano. Putz, na Petra, eu acho que era uma loja de CD que tem em Limeira. Tenho quase certeza que você foi lá. Ou na Laser, que o meu irmão tropava lá. É do Marcelo, cara. É. E a Laser era do nosso amigão, né? Feio. Putz, mano. E aí, cara, um cara manja muito. Meu, meu irmão foi na casa do cara uma vez que tem lá 50 amplificador. 200 guitarras. O cara é aficionado no negócio. E, meu, ele ia lá, o estúdio do meu irmão era em casa também. Ainda, né? Agora ali no centro. Ô, vamos gravar aí, mano. Eu tenho umas ideias. E, cara, ele tinha os melhores nomes do mundo. Kut, Eletro Diesel, Pedreiro e Professor. Sei lá. Mano, os melhores nomes do mundo. E, cara, depois do Gono Rocks, eu nunca mais toquei em banda, assim, tal. E aí, um dia, ele falou, não, mano, vamos montar o Kut Eletro Diesel. Mano, era um esporro sonoro, velho. Tipo assim, cara, a gente fazia stoner antes do stoner, mano. Saca, assim? Pô, tem que mandar um abraço pra Paula Puga. É, mandar um abraço pra Paula Puga, mano. E mandar um abraço pro Evinho, né, cara, que tocava comigo, com o Fábio. O Batero, eu acho que era o Naninho na época também, cara. Meu, eu sei que era um esporro danado, cara. E a gente fez, acho que, dois shows. Um lá em Cordeiro, que foi o primeiro show da história da Laranja do Caos. O primeiro show da Laranja do Caos foi em Cordeiro, não foi em Nimeira. Vocês conseguiram fazer um show em Cordeiro? Cordeiro. Não, olha o seu, né, velho? Um abração pro Alceu, né, mano? Vocês são os heróis. Que fez esse show. E o outro foi, cara, o Fábio tava terminando a agronomia. Como que chama a cidade aí? Não é Santa Rita no Passa 4? É. Onde tem uma faculdade de agronomia? E era um baile louco lá. E, mano, ele levou o John Blake com o Tcheletro Dizel pra tocar. Ninguém entendia nada, mano. Tudo aquele espião com o vivelão, assim, butina. Só que rico. E o Fábio falou, não, mano, vou arrumar cachê pra todo mundo. Foi lá, arrumou o cachê. E ele tem a master desse show que ele falou pro meu irmão. Grava aí que nós vamos lançar um dia em vinil. E toda vez que ele vai lá no estúdio, ele fala, meu, precisamos lançar esse disco de John Blake que ficou uma gravação fenomenal. Acho que o meu irmão levou o rolo nesse dia pra gravar. Pô, gravar em rolo, mano. Um show vivace, assim, a gente foi muito louca. Puta, o Fabião é um cara, assim, mano, sensacional. Puta, uma vez o cara pôs uma grana pra gente montar uma casa de show, velho. Aqui em Americana, na Vila Paulista. De versões sônicas. Mano, só aí já dá mais uns 10 programas, velho. Então, mais um abraço pro Fábio também. Conta três coisinhas que rolaram lá, velho. Três coisinhas que rolaram lá, bom. Beleza. Cara, eu acho que os três shows... Mano, rolou Madball e Prolly lá, não foi? Prolly tocou? Com o Madball? É, é verdade. Mas, ó, tocou Madball. Reis do Hardcore Nova York. Ah, e tocou... Então, vou falar dessa. Quero falar uma antes. Cara, quem tocou no primeiro dia foi Garage Fuzz, eu acho. Não. E tupiu. Street Bulldogs? Aí, ó. Aí, ó. Segundo, o Bullet's Online. Não se esqueçam, criança. Mas, mano, o melhor show que eu participei na minha vida, que eu produzi e tal. Man or Astro Man. Ué, tocou Rai e Drácula nesse dia também. Man or Astro Man. Cara, que isso? Que isso? O melhor show que eu já vi, assim. E, mano, já fiz dois rolês com caras do Ramones. CJ e Mark Ramone. Mas o Man or Astro Man... Mark Ramone usava peruca mesmo? Ah, usava, né? Usava. Foi ele que foi trancado. Ele ficou... Mark Ramone é do tempo do ET aí. Esse show do Mark Ramone é em agosto, setembro de 2001. O Mark Ramone chegou, nem passou o som. Foi pro Camarim da Mirage, velho. Agora a Mirage voltou. Foi lá e ficou, tipo, sete horas no Camarim. Entrou pra tocar e foi embora. E fez um autógrafo, como... Eu vou fazer o autógrafo deles aqui no rádio pra vocês verem. Fez um Mzinho aqui no meu CD, Mark Ramone Intruders. Só. Tá vacinado, velho. Parabéns pro Evinho, que trabalhou na mesa de som lá no Mirage, no show do Don Bailó. É verdade. Cara, você é o mestre dos magos do som, porque pra regular o som naquele lugar era foda, era um eco maldito, né? Era mesmo. Vamos lá. Antes da gente ouvir mais uma dobradinha, aqui tem uma pergunta do Pavilha. O Drago, Drago, pode fazer uma pergunta, cara? Pô, tranquilo, Pavilha. Cadê o Corderno, cara? Vamos ver as duas, nossa dupla menina. Vamos lá. Roboto e Evil Matchers de Minas Gerais aqui para a Intervenção Urbana. Vamos lá. Caramba.